Nesta altura, vemos os mestres e as belas descontraídos, depois de um dia repleto de treinos e aulas. Relembro que o Carlos Monteiro, a Sofia, o Nuno Gonçalves e a Telma são os casais nomeados desta semana. Um deles vai ser expulso no próximo Direto de Domingo. Estão neste momento todos à conversa. Amanhã será mais um dia em grande, pois os nomeados no próximo domingo têm a grande prova Frente a Frente, uma prova que vai expulsar um dos nomeados. Nem frequento. Na mansão-laboratório, as experiências continuaram com ou sem sucesso, pois as reações não são lá o forte das nossas belas. Vou distribuir isto por três casais, outros três vão fazer esta experiência. Quando eles acabarem, entregam os kits na cozinha, os outros vão fazer a experiência e isto troca-se. Ah, hora e meia para as duas coisas. Hora e meia para as duas coisas. Um gado de vinagre aqui, enquanto eu trato de pôr o bicarbonato aqui. E entre a talha. Vais a ver? E se isto começar a espumar? Ah, vais a correr para a casa de banho que é para não seixar a carpete. E se isto rebenta aí? Não rebenta, faz espuma. O hidrogênio ou o carbonato de sódio, que é o verdadeiro nome. O bicarbonato, sim. Hidrogênio ou o carbonato de sódio. O verdadeiro nome disto não é bicarbonato de sódio, é hidrogênio ou carbonato de sódio. Que reage com ele. Obviamente liberta o CO2. Isto aqui, daqui a um bocado, é água por uns... Justo, porque agora o ácido vai-se... Isto é uma reação ácido-vado. Estás a reparar aqui nestas bolinhas? Uhum. Isto é o gás a formar. Sim, o banal? Ajuda. Ajuda se tiver ainda coisas para reagir. E agora? Despeja o bicarbonato lá para dentro. Reage imediatamente com aquilo. Isto vai dar porcaria. Vamos. Anda para aqui, isto não se ia ser feito... Se isto tiver que rebentar, prefiro que não rebente aqui. Ah, eu vi que rebento! Não! Agora vamos conhecer o habitat de um animal muito racional. O mestre. O mestre é normalmente um animal solitário que se alimenta de páginas de saber e vive em tocas profundas cheias de livros. A biblioteca. Por isso, às vezes, a primavera passa-lhes ao lado. E o inglês predominou sobre o escocês como língua literária da maior parte dos autores, nascidos a norte da fronteira. Que cheira-me ovo! Bom, hoje vim conhecer o habitat natural dos mestres. A biblioteca. Nuno, quantas horas por dia é que tu estudas? Nos dias em que tiro para estudar, 4, 5 horas. É a média. Tu aguentas estudar isso tudo? Que remédio? Tem que ser. O curso é que estás a tirar? Neste momento eu tenho uma pós-graduação em finanças. Quando é que isso acaba? Em dezembro deste ano. E tu relacionas-te melhor com os livros ou com as raparigas? É igual. Existe assim alguma bela especial? Alguma? Alguma bela. Existe. E aqui encontram-se sobretudo rapazes ou raparigas? É mais rapazes. Mais do sexo masculino. Primeiramente, a nível dos atores inscritos, dos 6 mil inscritos, nós temos cerca de 59% são do sexo masculino. Sempre que nós falamos com eles, são pessoas que revelam terem cultura, são pessoas que revelam ter conhecimentos. E mesmo que não os tenham, vêm aqui à biblioteca para que os possam adquirir. O que é que é gloss? Gloss? Gloss é o que as mulheres põem nos lábios. Muito bem, muito bem. Raiz quadrada de 128. Não sei, posso usar o computador? Não. Muito não sei. Bom, o mestre se calhar tem alguma coisa de belo. Quem disse que o mundo da espionagem não é cheio de experiências divertidas? Mensagens secretas foram escritas e algumas recebidas com alguma emoção. Já vou chupar. E agora? Esperemos? Ah! Levanta, levanta, levanta! Aproveita, aproveita, aproveita já! Eu vou buscar qualquer coisa para o grupo. Aproveita! Já tá! O que você vê, né? Ah, sim! Eu aqui as primeiras tupias. Eu vou pegar fogo. Chega aí e pega fogo! Você vai com jeitinho, hein? Eu tenho jeitinho, não tenho paciência. Pronto, agora aí está. Não dá. Não dá. Não dá, não é muito bom. Falta o dia um bocadinho na parte de cima. Isso, aí. Queres ler? Uhum. Os dias que tenho passado contigo têm sido únicos. Estes uma pessoa encantadora, digna do meu... Do meu... Manto. Manto de abraços. Não me arrependo de teres escolhido. És e sempre serás o meu mestre. Eu sou a tua voz e tu o meu guiel. Gosto de ti. Ah, não está de vida. Ah, não está de vida. Como é que está? Como é que está? Como é que está? Foi uma experiência gira porque aproveitamos para escrever uma mensagem que vai passar lá para fora. Ao menos esta parte. E ao menos foi uma forma para nós enviarmos uma mensagem importante. Foi giro. Ah, pronto. Foi uma coisa mais prática. Foi engraçado porque foi mais prática. Não foi assim estar a escrever e a ler muito. E acho que a Vera percebeu bem a mecânica da reação. Eu, por acaso, desconhecia que tal coisa fosse possível. E, por acaso, gostei bastante. Fiquei surpreendida e foi divertida. Quem é que ainda consegue fazer contas à mão e de cabeça? A Teresa foi saber. Já está atrasado para a lição de hoje. Ai, 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 ai. Bruno, menino, Bruno, faz favor de vir ao quadro. Eu, diga, então... Tem que o giro. O giro. Acho que há mesmo. 754 eu dividi por 9. É, pá, então 9, 9 vezes 6, 54. Nada. Então tem que ser 7 vezes 9. Não pode ser. Tem que ser 9 vezes 8, 72. Não há de ser assim. 73, 27 para 34. 7 vezes 7, 7 vezes 9. Então, isto vai dar infinito, desculpa. Claro, mas isto vai dar. Está desculpado. Tem que se pôr aqui umas reticençazinhas que não se vai dar a ser a mesma coisa. Muito bem. Certeza que está bem. Pode-se assentar, muito obrigada. Pode-se, muito obrigado. Muito obrigado. Mas deixe cá o giro. Eu não quero roubar. 1, 3, 2, 1. Quanto é que vão? 6. 6. 6. 1 e 8. 9. 9. É um verdadeiro crânio. É. Oh, oh, oh. Não tiveram coragem de vir pegar no giro. Não, porque se já... Vai, igual a 0 para ser fácil. Este é fácil. Este é fácil. Este é fácil. Está muito bom. É tudo minha física. Muito bom. Muito bom. O que? Precisa ajuda? Ah, sim.. Como está agora? Eu sou seu amigo, claro. Não, não. Mas ele? Está estava bem na manhã para mim, sabe? Depois de um dia repleto de atividades, os mestres e as suas velas tiveram um jogo onde houve descontração e boas surpresas. Curioso? Tenho aqui uma carradona de papéis. Ah, já sei, para a gente fazer desenhinhos e desencunhar. Não, não necessariamente. Nem nós, nem eu, nem a Vera, sabemos o que é que o Vá está dentro. Só sei que tínhamos que os fazer todos, porque há um que tem uma surpresa para alvar. Olha, perderes-te alguma coisa, Zé? Perdi, foi o que pus aí. Ainda não tem sido uma fisca. Ah, não interessa. Encarna um gato durante 10 segundos. Ah, não. Olha, isso ficou mais grave. Não, não tem que partir a pele de um pedudo de um gatinho. Está bom. Está bom. Roda o pé direito no sentido dos ponteiros do relógio e ao mesmo tempo roda a mão direita no sentido contrário. Já, isso é muito triste. Não há nada, não é? Isso, isso, isso. Isto, isto é só para transmitir que o Ben 3 vai à final da Taça de Portugal. É a surpresa. Parabéns. Dá-me dois beijinhos. Está a dizer. Ah, é, é. A tua equipa qualificou-se para a final da Taça de Portugal. Parabéns. Que tipo de pessoas nos irritam mais? Os abençoados de quem todos gostam ou os contentinhos que gostam de tudo? Os casmurros que só fazem o que querem ou os que fazem tudo o que lhes mandam? Os implicativos que pegam por qualquer coisa ou os que ficam sempre de fora e não se envolvem em coisa alguma. Ai, mas que irritante. Olha, por falar em irritante, quem será o casal mais irritante da Bela e o Mestre? Quem é o casal mais irritante da Bela Mansão? O mais irritante? Não sei. Há uns que discutem um bocadinho. Que é a Tatiana e o Nuno. É a Tatiana e o Nuno, sem dúvida. Porquê? Porque são, estão sempre a discutir. Talvez o Nuno e a Tatiana. Porquê? Acho que aqueles que estão um bocadinho, não sei, não estão em harmonia. Acho que estão um bocadinho irritados. Aquele sócio aí dos cabelinhos aos quadrados, meu. Como é que é, meu? Aquele sócio bem irritado. Não sei o nome deles. O Nuno? Acho que é pá, o Nuno. O que faz par com a Tatiana? Com a Tatiana, é a minha loira. Porquê? Porquê que achas que eles são os mais irritantes? É pá, ele é um bocadinho lerdo, meu. Ele é um bocadinho lerdo. Devia ver a mulher que tem ao lado. Uma rapariga de olhos azuis. Ah, a Vera? Sim. A Vera e o Jaime? Sim. Porquê? Não sei, não me dou bem com ele. Quando eu vejo-vos na televisão, não acho graça nenhuma a eles. São parvos. A Telma e o Nuno. Porquê? O Nuno é bastante irritante. E a Telma, pronto, não gosto nem dela. O Nuno e a Telma. Porquê? O Nuno acho que é muito, como disseram ontem e tudo, acho que é uma pessoa muito criança, é muito metido na sua personalidade, não é muito aberto aos colegas. E é extremamente arrogante. E acho que isso não vai ajudar de forma alguma a Telma. Num jogo a pares não interessa medir forças com o nosso parceiro, porque não é eu o nosso adversário. Esta é uma regra simples que muitos dos nossos participantes esquecem, mas que você deve ter sempre presente quando votar. Se quer que o casal Carlos e Sofia saia da casa, ligue 760-20-2001. Se prefere que seja o casal Nuno e Telma a abandonar a casa, ligue 760-20-2002. Você decide. Não se esqueça de votar, boa noite e tenha um bom dia amanhã. Contagem decrescente para a prova de fogo no grande direto de domingo, mas já amanhã continua a acompanhar a Bela e o mestre, agora Aldi G, logo depois Niptac. Tenha uma muito boa noite.